E aí pessoal, eu e as mangueiras, vendo nós temos o que fazer, olha o buracão que abriu aqui naquela outra chuva aqui dentro É, com certeza aqui tem tubo, é, dá de ver os tubos ali, dá de onde enxergar os tubos aqui tem os tubos, então eu consigo passar por dentro Deixa eu cansar, eu tinha que desenrolar essas mangueiras, talvez desenrolar ela na estrada e entrar com ela desenrolada Eu acho que é bem mais fácil do que eu pegar e ir desenrolando ela, realmente, acho que é isso que eu vou fazer Gente, a função é aquilo daquele dia lá que encontrei a Jaguatirica lá, o gato do mato, sei lá, a função é puxar a mangueira aqui Para nós levar água na propriedade, gente até eu respondi algumas perguntas naquele vídeo ali, mas foi muita gente comentando e não dá tempo Até eu vi lá, teve gente que perguntou a respeito do poço, mas por que você fica fazendo só esse tempo poço? Gente, aquele poço vai quase 20 mil Olha o jacuzã Vai mais de 20 mil para mim equipar ele Eu não tenho esse dinheiro agora e eu não tenho a necessidade de fazer isso agora Porque eu estou me viando Eu trago água lá de casa, para beber Mil litros de água para beber e para cozinhar Dá para praticamente um mês, no mínimo para 15 dias dá Eu acabo, sempre cada 15 dias eu pego Mas dá para quase um mês Mil litros de água Não vai muito, quando é só para isso E daí o tempo está correndo bem, eu tenho água por aqui Então enquanto eu puder atrasar isso daí, esse investimento Eu vou atrasando Eu tenho outras prioridades para fazer no momento Então é por isso que eu estou fazendo esse tipo de coisa O poço está lá, o poço está furado, o poço tem água Não importa daqui quantos anos que eu vou equipar Ou não importa se mês que vem eu vou equipar Deixa eu guardar Não importa se mês que vem eu vou equipar O poço está lá furado E ele deu certo sim Então que não fique dúvida É só que é um valor alto para mim investir E eu tenho outras prioridades no momento Hoje Não vamos cometer o mesmo erro Enfim Vamos puxar essa manga aí E vamos ver se vai dar caimento o suficiente Pelo Google Earth É assim Aparentemente não dá caimento Mas pelo Google Earth Ali diz No ponto onde eu quero chegar Aqui eu tenho 200 metros de manga No ponto que eu quero chegar Dá 8 metros mais alto Do que onde eu tenho a caixa d'água Então, teoricamente Vai dar certo Agora se o Google Earth Está medindo as árvores Ou ele está medindo o solo Eu não sei Vamos ter que descobrir Vamos para o serviço Vamos desenrolar a mangueira Gente, consegui? chegar até nesse ponto aqui, pra mim subir mais eu vou ter que fazer minha foice pro pacão, eu não dou conta de abrir essas galeadas, sabe, então aqui vai ter que voltar um pouco de manguia, já passei pra lá, consegui passar até uma altura ali, mas ali em cima fica muito pior, isso não é bom, vou ter que voltar um pouco dessa manguia aqui, mas aqui subiu muito mais do que eu pensei ter subido, gostei o único problema é que pra cima não vai, eu vou ter que deveria ter trazido a minha foice junto, vou ter que voltar pra casa só por não ter trazido, vim do caminhonete, o que custava, o que custava ter trazido a foice, enfim, aqui essa, ó, já tá pesada, já tem água dentro, é bem, ali tem um outro, uma outra lombada igual tem aqui, ó, vocês podem ver que aqui, ó, ela sobe bastante, ela tem esses degraus, ali pra cima tem uma lombada bem boa, depois quando eu voltar eu morro, é, então já entrou água aqui dentro, já tá saindo água lá embaixo, isso aqui já é o suficiente pra cruzar o boia, vamos ver como é que vai ficar o resto, ó, enfim, tamo descendo, já temos água encanada pessoal, voltamos a estrada, a estrada tá ali, tá vindo água e tá vindo com vontade bom, 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 bom tá quase lá já começou a enrolar eu já atravesso a estrada já levo vai pra lá pessoal, essa propriedade tem uma coisa especial nela por causa do seguinte não tem gado não tem gado pra cima a raia que nasce esse enrozinho, essa sanga como a gente chama aqui ela tá no meio desse mato aqui não tem gado então não tem contaminação, não vai ter gado pisoteando é o melhor lugar que tem pra você pegar água é uma coisa que pegar água nascendo no máximo um cocô de passarinho de paca e de outros animais mas não tem contaminação por gado não vai ter gado cruzando por dentro nem nada sabe então isso que é o importante como eu falei isso aqui não é água pra beber isso aqui não é água pra tomar isso fica claro desde o começo isso é uma água de serviço água pro gado água pra horta água pra gente tomar banho e água pra se tornar externa lá pra lavar as coisas então mas vai ser uma água de muita qualidade uma água que se tu colocasse no filtro pra tomar eu tomaria sem problema nenhum só pra evitar uma caganeia ou algo do tipo enfim vamos tirar aqui dessa parte acaba sujando a água tá suja assim porque eu tô andando pra cima né então agora ela vai ficar suja vocês vão ver a hora que tiver vindo água lá vamos dizer de tarde a hora que chegar a água lá em cima vocês vão ver que luxo que vai vir essa água lá em cima onde ela tá sendo coletada já deve tá limpo né porque foi o último ponto que eu cheguei mas aqui ela ainda vem suja o problema é que aqui é fundo caiu aí um galho com a chuva não inventava o maluco aqui só que aqui é fundinho eu vou ter que ir pela beada não quero me molhar as botas é pior coisa que tem que ser cabaiaca as botas molhadas e aqui se pisar e dentro já sabe o resultado tem tru água dentro Vamos lá, vamos lá. Mangueia esticada para o lado abaixo da escraça. Agora só emendar na outra. Não quer vir. Eu não vou arriscar arrebentar. Olha só. Eu estou logo ali. Depois daquela curva ali. Eu falei aqui é 20 metros. Nem isso. Vou ter que ir pegar a outra mangueia. Não tem uma no final aqui. Lá onde eu encontrei a Jaguatirica. Eu tenho aqueles 50 metros. Vou pegar daqui. Vou sair pela lavoura aqui. E aí? Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O caçou. Meu Deus do céu. É comprido os trechos aqui. Ó pessoal, essa câmera tá tudo molhada. Até aqui ó, veio essa quantia de água aqui. É bastante, não é pouco não. Nós estamos a poucos metros do baracão. Vamos ver. Eu acho que vai chegar. Acho que vai ser o suficiente pra chegar na caixa d'água. Mas a minha ideia aqui, eu tenho que puxar mais 100 metros pra cima. É levar até na outra caixa d'água pra mim, não usar o motor. É aí que tá o pulo do gato. Porque daí eu não preciso usar o motor pra tocar água na minha caixa. Aí eu mudo aquela caixa grandona lá pra cima também. Eu tenho 15 mil litros de água lá em cima, sempre disponível. Por gravidade, sem custo. O meu custo é a mangueira e as caixas. Só isso. Eu não preciso gastar o motor. Eu não preciso gastar energia elétrica. E isso é uma coisa muito boa. Só dependo de não dar seca. Mas na seca, o motor não vai usar. Vai ser usado do mesmo jeito. Então, enquanto tiver água na sanga, água no rio. Nós vamos ter água ali pra gravidade. Esse é o meu plano, né? Enfim, tô com outro ovo de manga aqui. Vamos puxar até chegar lá na caixa d'água. Ou seja, subiu, não vem. Só que já é um sinal. Lá eu levantando mais um metro. Eu consigo jogar água em cima da caixa. Mas sem levantar, não vai. Vamos voltar lá no fundo. Lá no começo. O mais importante é que já chegou a água aqui. E isso que importa. 200, 300, 400 metros. E essa sobra aqui. É, mas aqui foi mais ou menos o que foi naquela coisa. 400 metros de manga. Vamos voltar pro meio do mato. Que é lá que tá a resolução desse problema. Bom, eu cortei. E aí fora, essa sobra de mangueia aqui, a conversa já foi diferente. Começou a vir mais água, mais do que tava vindo ali embaixo. Começou a vir ali em cima. Vamos fazer um teste de vazão pra ver quantos litros tá vindo agora. E com 100 metros, quando eu colocar o restante, quanto a mais de água vai vir. Um, dois, três e já. Já fiz merki. Um, dois, três e já. 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 E como eu falei, água é extremamente limpa. Transparente. Um, dois, três e já. Já é mais de um litro por minuto, é certeza. É. Isso já é boleias. Durante o dia. Um, dois, três e já é mais de dois litros, ela cheia assim. E como eu falei pra vocês, ó, a água limpinha, limpinha, limpinha. Só tem uma cagania escondida ali, mal resto. A água é limpa, pra lavar a roupa branca. Tá tudo molhado essa coisa aqui. Então deu... 1,20,85. Dois litros. Dois litros. Dividido por 1,2, 1,66 por minuto. Vamos ver depois, quanto que vai vir de água. Vezes 60, 100 litros por hora. Vezes 24. 2.400 litros. Ou seja, pra encher essa caixa aí, vai 4 dias. 2.400 litros de vazão. 2.400 litros por dia. Não, ainda fica faltando 400 litros. Em 4 dias. Mas já é bastante. Mas, é como eu falei pra vocês, eu não quero água aqui. Eu quero água lá em cima. E eu preciso... De mais água que isso. Pra ser uma coisa... Garantida mesmo. Pessoal, começou a chover. Olha o tamanho do embu que tem aqui. Enorme. Começou a chover. Parou. E eu tô no meio do mato ainda. Puxei a mangueira. Até nesse ponto aqui, ó. A mangueira... Tá coletando água daqui. Eu já marquei que aqui tem um embu grande. Pra mim vir por aqui. Não ter que vir por dentro da verada. Pra mim trazer a ponteira. Sobrou essa quantia de mangueira aqui. Ah, outra alteração. Eu tô usando uma mangueira 3 quartos. Nessa parte de cima. Por quê? Pra melhorar a questão da pressão da água. O peso da água dentro da mangueira, sabe? O peso da água ser maior e empurrar mais. Mas, como eu falei, vim cá foi. Tinha uns trechos ali embaixo. Eu tive que abrir caminho. Por causa dessas creciúmas. É isso aqui, ó. É uma de conta clarinha. Atravessada no meio. Tô com o que? Tô com o que? Tô com o que? É isso aí. Uma coisa é você nunca ver. Outra coisa é depois que você ver. Atravessada no meio. Tem que comprar um trecho aí. Enfim. Pra ajeitar aqui essa mangueira. Como eu falei, eu tenho que trazer. Eu tenho que colocar uma ponteira ali pra não... para não entrar folha para não haver entupimento mas como esse local é um local é sem acesso de bicho de bicho doméstico nenhum vocês podem ver ali ó eu tava ali agora a água já tá descendo já tá ficando limpa 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 então eu acredito que eu nem vá ter tanto problema quanto a isso mas colocando aí realmente eu não vou ter problema dentro já tinha água dentro dessa mania para mim foi o que eu sou chuveiro novo foi um sofrimento para colocar trazer essa mania aqui para cima porque ela tava pesada por causa da água né mas sem método manguia cheia de água é pesado mas consegui trazer agora tem que fazer a emenda embaixo no nas duas eu espero que ela não tenha corrido para cima porque senão eu tenho que voltar aqui eu vou ter que emendar ela e voltar aqui em para cima ajeitar de novo a ponteira é engraçado que aqui é cheio de peixinho é mais que pouco tempo atrás essa coelho aqui tava totalmente seco mas mesmo assim ficou muito tempo seco né mas mesmo assim já tá aqui tá sendo repor voado e a última vez que eu já foi isso foi aqui que abrir esse trecho aqui é tudo fechado de Criciúma é mas só eu gostei esse Criciúma não mexi em nada tinha uma casa ali pra cima ó opa ela foi demolida deu para mim que a chuvarada deve ter trazido as coisas aí porque tem uns par de lugar que tem pedaço de pano para lá e para cá hoje é só lavou né essa propriedade deu melhor do que eu pensava gente olha a quantia a mais de água que vem lá de cima é por isso que eu penso de colocar a primeira parte que vai dar mais pressão por não ter muita caída porque não tem muita deslível daqui até lá não é muito grande não mas vai dar louco de certo agora é só conectar as duas tem aqui uma adaptador de três quartos para meia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Já conectei, agora é só descer e ver qual vai ser a vazão lá na caixa, é isso aí, pra cima não vai mais, pra cima não vai mais, ali é um lugar muito sujo, muito... Não, lá pra cima não vai mais, agora vai ser o que veio, o que foi de água, o que foi de água foi, se não chegou até lá em cima, é uma pena, mas tomara que tenha chegado. Pessoal, tamo de volta já em caixa, começou a garlar de novo, bem friaquinho ainda. É, vamos fazer o teste de vazão, não abri ali ainda pra ver, mas o barulho tá interessando. É, deu uma boa, melhorado na vazão. Só que aqui tem um porém, ainda tem ar dentro dessa coisa. Não deu tempo de sair o ar de lá até aqui, sabe? Porque eu só engatei, desci e vim, né? Então ainda não é uma medição exatamente certa. Olha a minha molhaçada dentro. Mas fiz, o importante é que eu fiz o serviço. Agora eu posso entrar ali, tomar um banho e trocar de roupa. O importante é não precisar mais entrar dentro daquela manta. Ah, mas eu vou ter que entrar lá ainda. Não dá mal. Vou fazer o teste de vazão aqui no mesmo lugar. Um, dois, três e... foi. Tá rodando. Antes eu quanto, 1.6, 2.400 litros por dia, né? É, 1.6 litro por minuto. 2.400 litros por dia. Foi. 30 segundos. Encheu o litro. É mesmo o volume daquele outro. 4 litros por minuto. Foi de 1.6. 100 metros a mais de manguia, de 1.6 foi pra 4 litros por minuto. 30 segundos, 2 litros. 4 litros por minuto. 4 por minuto. Vai dar quanto? Eu sou ruim de matemática, isso aí não faz ideia. Preciso de uma calculadora. Essas contas de cabeça. Meu Deus, o celular molhado aqui não... Vai. Nem nas costas não tá seco. Ah, sei lá. Eu faço a conta depois. Vamos tentar fazer de cabeça. 4 por minuto. 10 minutos, 40. 6 vezes 4. 4. 4 vezes 5, 20, 24. 6 vezes 4, 24. Então dá 240 litros por hora. Ah, eu sou muito ruim de cabeça. Meu Deus do céu. De conta da cabeça. Eu acho que é isso. 240 litros. Deixa eu tentar desbloquear essa mundiça aqui. A impressão digital não funciona. Certo? Que amolecer os dedos, tanto ficar na água. Aí. Deixa eu ver a bunda. Deve estar seca. Ó, viu? Ajudou. Calculador. 4 vezes 60, 240. Tá certa a minha conta. 240 vezes... 24. 5.760. Então aqui... É... Praticamente ali 5.800 litros. Como eu falei, ainda não saiu o ar total dessa coisa aqui. Ainda vai sair. Daqui a pouquinho sai ar. É capaz de dar mais... Um pouco mais de pressão. Sempre que tem ar dentro, é... Ela não bloqueia. Ela não... Sempre que tem ar, ela não... Não dá vazão correta, né? Ainda não começou a sair bolha. Vai sair. Mas é dois dias... Encha a caixa. Isso é boleira de água. Isso é bastante. Só que... Eu não sei se eu consigo levar lá em cima. Nessa distância aí, eu não sei se eu vou... Poder levar lá pra cima. Vindo água até aqui... Já tá louco... Vindo água sem interrupção. Mal bala você ia levar lá em cima. Eu vou fazer o teste, hein? Dá mais uma explorada, uma hora dessa, né? Que ele leva mais pra cima. Eu nunca passei por lá a primeira vez. Só que eu olhei ali, é bicho feio o jeito que tava pra cima. Então por isso que eu acabei nem... Nem me envolvendo muito de... De continuar. Mas... Pode que ainda dê. Mas gente, é isso aí. Hoje... Nós temos água. Encanada. E água boa. Água pra lavar roupa. Água limpa. Agora que eu não tô dependendo daquela fonte ali... Até tá o nível dela tá bem baixo... Eu vou fazer a recuperação dela, sabe? Assim que me sobrar tempo... Daí... Daí eu não dependo daquela água, né? Então agora tá vindo água de outro lugar... E eu posso tirar o tempo de ir lá... E sujar a fonte, sabe? De mexer ao redor. E aí eu vou fazer a recuperação dela. Ó, tá vindo água suja. Então, ó... Ainda é aquela água que tava sendo pegada embaixo. Não chegou aqui a água... Do lado de cima da mangueia nova. Não chegou mesmo. Mas daqui a pouco chega. Água de graça. Essa aqui é a legítima água de graça. Então seria que ela chegasse de graça lá em cima. Aí sim seria bom. Só o custo da mangueia. Mas é isso aí. Fui! Ah, eu tô contente com o serviço... Que isso aqui foi feito. Faz lá que eu tô querendo fazer isso daí. Desde a seca. Desde a época da seca ali... Que eu conversei com o dono da terra. Que ele me autorizou. Só que lá tava seco, né? Eu comprei as mangueias e tudo. Acabei usando em outras coisas. E só agora... Que eu fui conseguir fazer esse serviço. Mas tá feito. E aí... Que eu fui conseguir fazer esse serviço. Que eu fui conseguir fazer esse serviço. E aí... Eu vou...